Se o momento permitisse, toquem sim os clarins, que rufem os tambores, porque eu vou aqui, não importa se repito, citar o nome de cada um desses heróis. Toquem os clarins, que rufem os tambores, nem que quebre o protocolo, toque, toque o clarim, porque eu vou ler o nome de cada um dos nossos heróis. E vou dizer presente, doutor Azilda Arnes, presente, excelentíssimo senhor Luiz Carlos Costa, presente, general do abrigado do Exército Brasileiro, senhor Emílio Carlos Torre dos Santos, presente, general do abrigado do Exército Brasileiro, excelentíssimo senhor João Eliseu Souza Zanin, presente, coronel do Exército Brasileiro, Marcos Vinícius Macedo Cisneiros, presente, tenente-coronel do Exército Brasileiro, Francisco Adolfo Viana Martins Filho, presente, tenente-coronel do Exército Brasileiro, Márcio Guimarães Martins, presente, capitão do Exército Brasileiro, Bruno Ribeiro Mário, presente, capitão da Polícia Militar do Distrito Federal, Cleiton Batista Neiva, presente, segundo tenente do Exército Brasileiro, Raniel Batista Camargos, presente, primeiro sargento do Exército Brasileiro, Davi Ramos de Lima, presente, primeiro sargento do Exército Brasileiro, Leonardo de Castro Carvalho, presente, segundo sargento do Exército Brasileiro, Rodrigo de Souza Lima, aqui, presente, terceiro sargento do Exército Brasileiro, Ari Dirceu Fernandes Júnior, presente, terceiro sargento do Exército Brasileiro, Washington Luiz de Souza Segafim, presente, terceiro sargento do Exército Brasileiro, Douglas Pedrotti Neckel, presente, cabo do Exército Brasileiro, Rodrigo Augusto da Silva, presente, cabo do Exército Brasileiro, Antônio José Anacleto, presente, cabo do Exército Brasileiro, Felipe Gonçalves Júlio, presente, cabo do Exército Brasileiro, Tiago Anaia de Tirmermani, presente, e por fim, cabo do Exército Brasileiro, Kleber da Silva Santos, presente, aqui, presente. Muito obrigado à banda, muito obrigado aos senhores. Obrigado. Obrigado. E. 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 Obrigado.